Ainda tenho guardado comigo uma lembrança É muito pouco de alguém que sempre me deu carinho Foi uma linda recordação, uma fotografia Que eu carrego para iluminar todos os meus caminhos Quando me lembro da sua imagem fico a chorar Choro baixinho porque foi triste nossa despedida A negra sorte foi cruel, muita ingratidão Foi separando a metade da minha vida Mamãe, onde você está? É grande a dor no peito meu Eu quero saber, mamãezinha Se está sozinha ou está com Deus Sozinho hoje vou seguindo o meu resto de vida É triste, meu mundo é pequeno, não dá pra esquecer Olhando a fotografia parece que deixou O teu sorriso me dizendo eu amo você As vezes a noite eu fico olhando o céu no além Meu pensamento cruzando o infinito e as dimensões Será que é uma das estrelas que estão brilhando Talvez seja a minha mãezinha do meu coração Sozinho hoje vou seguindo o meu resto de vida Sozinho hoje vou seguindo o meu resto de vida É triste, meu mundo é pequeno, não dá pra esquecer Olhando a fotografia parece que deixou O teu sorriso me dizendo eu amo você Eu quero saber, meu coração Eu quero saber, meu coração Said eu amo você Eu quero saber, meu coração Eu quero saber, meu coração Legenda Adriana Zanotto